Abertura 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 E eu faço outra roupa de estrela de amor Não tem que sonhar sozinho Te leva em qualquer questão De flota, remo ou ruim De passo a passo, passo Uhul! Aplausos 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 Um toque de sonhar sozinho, te leva em qualquer direção Que flota removou o rio, de passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinha